Fala ai amiguinhos! Depois de voltar aqui com o aparecinho gostoso, estamos aqui! Eu, Vlad! Bem-vindo ladies and ladies, mas ao canal, lá vamos nós rumo a sair do bronzeoid. Vamos ver se eu saio do bronzeoid. Vamos ver quem vai banho quem. Vamos ver. Vamos ver. Ok, vamos ver. Ahem. Ok, ok. Ok, ok. Vai sobrar. Morre nec. Vixe. Ok. 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 trocando a tela, em 3,2,1, e, cadê a tela LOL, ai chegou, ta carregando os LOL, os LOL, essa é a ranqueada, estou com 0 Pound na Liga R4, do Bronzoide, vamos ver se eu saio desse carro do Bronzoide, eu não tenho, eu não tenho muito livro de Ronda, só tenho 2 livros de Ronda, não tenho muito personagem, eu estou aqui com o perturbado de Chanel Mokong, que gosta de morrer frio, de gênero, 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 de gênero. Nossa! Alguém de velho! Oi! Meio hora! Prata! Prato Bronzoide! Primeira! Meio hora! Gente tava! Meio hora, morro! Prata Detão! Meio hora tá! mc absorver, É melhor jogar ele de morte Não morde, porra E ai como vai ser Ele fala pra começar com esse aqui Vamos seguir aqui pra ele junto Vou deixar essa vez Vou deixar esses três aqui Vou deixar esses três aqui depois Bem-vindo a Sumner's Lift 30 segundos para a liberação das tropas Guardando aqui o Head Pra não ficar Um cara Trofas liberadas Puxa O Air Vamos torçar Uma 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 Um É Ele se vê que vai chorar aqui E aí Apesar de espadinha Apesar de espadinha E aí fio, sobra aí Aaaaah, fominha Né? Pode xingar a vontade, agora tem que ficar aí 2 horas Tchau O que é isso? . 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Se você não é só por aí E aí E aqui Vou ficar aqui 2 horas aqui só, pra ficar mais baixo que ele Eu vou dar uma corpura cheia O enemy foi eliminado Nossa velho, fura imortal debaixo da torre é sacanagem. A receita aqui já vai, acho que foi o primeiro. Não tinha missão, eu senti missão, eu senti missão, eu senti missão, eu senti missão. Não dá, eu vou comprar ele mesmo. Volta, botinha. Um, dois que eu... Um, dois que eu... Um, dois que eu... Um aliado foi eliminado. Chato da porra. Um aliado foi eliminado. O próximo aliado foi eliminado É isso top Tem um mundo ali de bobeira, é a culpa desse top É isso que eu falei, campanha do bronzante O próximo aliado foi destruído Você foi eliminado Aff, velho Como que ele está rápido assim? Eu com muita calma Vai ficar salgado Quem está afidado é o Luci Eu não tenho nem dano Apesar de dano Tem muito pouco O inimigo foi eliminado Agora vou fechar o índio de frente Apesar de dano Quem está aqui emедos Ficou 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 É... Olha aí, avisei, uma companhia Quem tem aqui dormindo no top Não sei se não, peraí, segundes, peraí, um minuto Quando você é varãozói da Nubu, você tem que... Você fica caindo Ah, você fica caindo Não tinha nada o que fazer negu Tinha nada o que fazer, só correr Não tem nada o que fazer Um aliado foi eliminado Sua torre foi destruída Agora sim o bichinho está Vai salgar para o lado dele A evolução dele está muito demorada A evolução dele está muito demorada Pegou o dragon, mas é isso Um soldier Um aliado foi eliminado Do núcleo inimigo Um inimigo foi eliminado Sua torre foi destruída Um inimigo infelizmente Um inimigo infelizmente Um inimigo Um inimigo foi eliminado Sua torre foi destruída Um inimigo infelizmente Um inimigo é vida O Kal custo Um inimigo é lindo Um inimigo marcado Ninguém está acirando. Porra, velho Morre 2 horas que cheguei Esse bicho não era muito interessante Porra, porra, porra Bora, nós temos a ceda jaula Vai ficar bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, eles vão incendiar, velho. Vou incendiar. Cala a boca. Nossa. Tchau. 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 É, ainda dá para correr, mas eu só vou colocar o cara do portão Me arrebentou no HP Eu não consigo fechar, só fechar o item para ver Eu vou fazer algo 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 E eu vou fazer algo Eu vou fazer algo Eu vou fazer algo Seu inibidor foi destruído Seu inibidor foi destruído Amém O que é isso? Vou fechar essa barra, só vou fazer o outro. Vou fechar essa barra, só vou fazer o outro. Para de ser rendo, se rende. 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 Agora foi. Deixa aquele joinha, deixa aquele like. Foi um bom esforço que eu peguei essa barra aqui. Até o próximo game, tentando sair do bronze. Agora eu acho que eu caio para liga 5. Vamos ver o que não vai dar. O que é isso? Sem medo. Vamos ver o que deu. Vamos ver o que deu. E aí pessoal, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Até o próximo game, tentando deixar de ser bronze. Vamos ver o que deu. 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 Vamos ver o que deu.